E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, me perdoa pelo barulho, mas eu tô aqui em plena avenida de Canduva Ó, tá ligado? Vim Hoje eu vim andar de skate aqui no céu Não sei se vai dar pra me ouvir, porque tá mó barulheira mesmo Aí aconteceu o seguinte, ó Começou a chover, você pode ver até que eu tô meio molhado Entendeu? Eu acordei meio tarde hoje, toda vez que eu acordo meio tarde eu acordo cheio de dor nas costas Entendeu? E tava lembrando aqui, porque eu já tô fazendo umas meia hora aqui esperando tirar dentes Tô no ponto de ônibus Até agora nada Aí aconteceu o seguinte Lembrei de um bagulho, outro dia o Jamal perguntou pra mim qual foi o dia mais legal, o dia mais feliz da minha vida, entendeu? O melhor dia da minha vida E eu disse pra ele que o melhor dia da minha vida era todo dia Todo dia Todo dia pra mim eu acho que é o melhor dia da minha vida, tá ligado? Até quando não acontecem coisas boas, até quando não acontecem coisas boas, eu acredito que seja o melhor dia da minha vida Porque mano, só de você ter acordado, você já, mano, já é uma benção, tá ligado? Você acordar e ver que sua mulher ainda tá ali do seu lado, já é uma benção Você acordar e ver que você tem filhos, outra benção Acordar e ver que você tá com saúde, mais uma benção Mas mano, eu podia ficar falando sobre isso mó tempão aqui E talvez eu não pudesse chegar em vocês do jeito como eu gostaria de me expressar mesmo Porque eu não nasci com esse dom, certo? Então eu quero que vocês assistam o vídeo que eu vou passar agora Que é do Bruno Negão Chama-se o melhor dia da minha vida Eu assisti esse vídeo outro dia numa página que tem no Facebook Chamada Sessão de Rap Descobri que ele tem um canal E queria pedir pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal dele Que é muito bom, tá ligado? O Bruno Negão é como se fosse um poeta, assim, mano Eu tenho muita inveja desses caras que conseguem criar Do nada, assim, expressar com as palavras, assim, rimando Que é mais difícil ainda As ideias deles, entendeu? Então assiste aí Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Se inscreve no canal do Bruno Negão também Que é muito bom E é nóis Olha, bem na hora que eu... Bem na hora que o trânsito parou Que acabou o barulho Acabou o vídeo É nóis Assiste aí o vídeo dele que é muito bom Ontem foi o melhor dia da minha vida O melhor dia da minha vida Tirando o fato que acordei com um galo na cabeça Eu caí da cama essa noite, foi mal dormida Saí na correria e mal comecei a descer a lomba Levemente atrasado E eis que sou alvo de um cocô de pomba Suja todo o meu casaco Não dá nada Pra chegar no trampo é mó trampo São 20 minutos de caminhada Só pra chegar na parada Chegando lá tinha perdido o ônibus Estava sem grana pra lotação Cheguei atrasado no serviço Levei mó bronca do patrão Mas sem caô, parti o ponto e fui logo resolver umas fitas O almoço foi mó correria Não deu nem pra esquentar a marmita É que eu tinha que atravessar a cidade Que eu tinha marcado uma consulta E quase fui atropelado Presta atenção aí ô filhada É que eu andei meio fraco Com a barriga zoada E até li na internet Que podia ser mó doença rara Chegando lá e... Tu tá bem? Só um susto, nem é nada Toma aqui esses remédios que vai dar uma aliviada Aí doutor Só pode estar de palhaçada É meia dúzia de remédio Vai custar o olho da cara Eu até pediria dinheiro pro meu pai Mas mó tempão que o meu coroa não fala comigo Então eu fui andando assim Meio distraído Aí mano É um assalto Passa tudo ou leva um tiro Aí tio Só tem esse celular E na mochila Só um livro O Dani levou o celular Que eu parcelei em 10 vezes Não tinha nem começado a pagar Só que aí Nada é tão... Bom Que não possa melhorar E esse foi o melhor dia da minha vida Que eu percebi Que sou abençoado demais pra reclamar O galo na cabeça Lembrou que eu tenho uma cama E por 20 minutos Eu vi o quão bom é poder caminhar Sem drama E até queria mandar aquela pomba pra Puta que pariu Mas como é bom ter uma jaqueta Pra se proteger no frio Levei bronca Mas tem um trampo Marmita fria Também mata fome E eu nem falo muito com meu pai Só que A culpa também é minha Eu reconheço Mas aí Que sorte Pelo menos eu o conheço Eu vou gastar o que tenho E o que não tenho nesse remédio Mas não fui assaltado Nem levei tiro Não é clichê de ensino médio A gente tem que agradecer Por estar vivo E graças a Deus Que eles levaram o celular E não o livro E não o livro E não o livro E não o livro E não o livro